4 dias de fazer formação sobre redes sociais para o turismo, Google e negócios da internet e marketing digital. Foram de facto 4 dias com formação muito intensiva, em que o feedback dos turmanos foi de facto excelente. Vamos voltar mais uma série de formações também nesta área. Acabamos em beleza com uma conferência sobre Facebook e redes sociais aqui naquilo da Quinta do Lorde, no Caniçal, na Madeira, um lugar de facto de excelência em termos do turismo e voltamos certamente para mais uma visita à Ilha da Madeira. E aí E aí E aí E aí